Com medo, esta moradora que preferiu não ser identificada, ainda está bastante assustada com o crime. Na hora do tiro, assim, mas achou que era foguete, mas não era, quando foi os três tiros na cabeça. Aí eu fui lá ver, sabe, moço? Quando o moço estava caído no chão, sangrando. O povo daqui do bairro também ficou muito assustado, com medo do tiro, o povo estava medroso também, né? Por conta também, assim, do rapaz estar solto, a gente fica com medo da pessoa, né? O crime aconteceu aqui na rua Dina Alves, bem próximo a este bar, no bairro São José. Everton da Silva Teixênia, de 26 anos, foi surpreendido por dois suspeitos que estavam em uma moto exatamente aqui, quando um deles disparou cinco vezes contra a vítima, que foi atingida na cabeça, no queixo, no tórax e duas vezes na perna esquerda. A guarnição foi acionada no bairro São José, na rua Dina Alves Melhoranze, e no local deparou realmente com o cidadão, com a vítima já caída ao solo, com, em princípio, cinco disparos, alvejada por cinco disparos. De posse das informações foi verificada a identidade dessa vítima e levantada algumas informações sobre a possível autoria. Então, o cidadão aí conhecido pelo nome de Everton, alvejada aí praticamente por cinco disparos, e estamos em busca aí do suspeito. Ainda de acordo com o tenente, a vítima possuía diversas passagens pela polícia por crimes de tráfico de drogas, roubo e até homicídio. Consultando o sistema informatizado nosso, verificamos que exatamente um ano atrás, na cidade de Machado, a vítima de nome Everton teria sido apontada por uma testemunha lá naquela cidade de um possível homicídio tentado ocorrido naquele local. Exatamente um ano após esse fatídico dia aí que teria ocorrido com ele. Mas tem passagens por tráfico de drogas e demais outras passagens aí. Então, ele já era bastante conhecido aí no meio policial. Os autores do crime ainda não foram presos. A gente também conta com a colaboração das pessoas, né, do cidadão. Se tiver alguma informação, passe via 190, 181, ou então também procure a Polícia Civil, que agora é a responsável aí pela verificação, pela investigação do fato.